Ela me deu para você Como também me deu pra mim O que ela deu para você É o mesmo que ela deu pra mim Ela aprontou mais uma vez Você já é o número 3 É um cara roubado Fica com ela pra você Que eu não quero mais nem saber Te viver enganado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também E se o outro aparecer Ela dá tudo o que te deu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Ela me deu para você Ela me deu para você É o mesmo que ela deu pra mim Ela aprontou mais uma vez Você já é o número 3 É um cara roubado Fica com ela Fica com ela pra você Ela dá tudo o que te deu Ela dá tudo o que te deu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Música 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 Eu não esqueço que você me fez Me fez muito feliz Entrou na minha vida Me dando seu amor de graça E sem fazer trapaça Tudo me ensinou O meu sorriso O meu sorriso que andava triste Entre quatro paredes Ficou mais bonito Eu fui parar no infinito Beijando a tua boca Provei teu sabor Música Você tem fogo de amor Que o mundo inteiro Não pode apagar Música Teu jeito mexe comigo E me deixa solto Ponto no ar Música Meu coração se agita Quando sinto teu corpo No meu Música Eu fico doido Barrido Com teu jeito de amar Música Teu jeito de amar Tão lindo jeito de amar Tão lindo jeito de amar Eu não esqueço que você me fez Me fez muito feliz, entrou na minha vida Me dando seu amor de graça E sem fazer trapaça tudo me ensinou O meu sorriso que andava triste Entrei com a tua parede e ficou mais bonito Eu fui parar no infinito Beijando a tua boca pro rei teu sabor Você tem fogo de amor que o mundo inteiro não pode apagar Teu jeito mexe comigo e me deixa solto no ar Meu coração se agita quando sinto teu corpo no meu ar Eu fico doido varrido com teu jeito de amar Teu jeito de amar É tão lindo o jeito de amar Quanto tempo longe de você Quero ao menos te falar A distância não vai impedir Meu amor de te encontrar Carta já não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo 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 Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu Quantas vezes eu até chorei Mas não pude suportar Para mim não adianta Tantas coisas sem você E então me desespero Por favor meu bem eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo 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 Mas no dia que eu Puder te encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis te falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo, 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 eu te amo Essa noite Eu te amo Eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo, 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 eu te amo Do meu lado e roubou a minha paz Hoje me serve de exemplo, vou fugir enquanto é tempo Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Eu não quero e nem preciso De amor doido sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Que pensou em dar o nome E você nem quis saber Todo dia me enganava Você sempre me trocava Pelo amor de outro rapaz Você é tão leviana Nisso você não me engana Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Ela morre de ciúmes de mim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai, sou eu que corro atrás dela Ela morre de ciúmes de mim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai, sou eu que corro atrás dela Eu fiz de tudo pra viver sem ela Até sair de casa pra não mais voltar Ela tranca a porta e eu pulo na janela Já acostumamos a nos perdoar É um vai e volta o nosso amor Quando ela não vai, sou eu quem vou É um vai e volta o nosso amor Quando ela não vai, sou eu quem vou Ela morre de ciúmes de mim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai, sou eu que corro atrás dela Ela morre de ciúmes de mim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai, sou eu que corro atrás dela Eu fiz de tudo pra viver sem ela Até sair de casa pra não mais voltar Ela tranca a porta e eu pulo na janela Já acostumamos a nos perdoar É um vai e volta o nosso amor Quando ela não vai, sou eu quem vou É um vai e volta o nosso amor Quando ela não vai, sou eu quem vou É um vai e volta o nosso amor Quando ela não vai, sou eu quem vou Tá difícil esquecer Tirar você de mim Dos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol vem me tocar Pareceram um beijo seu Deixa o sonho Deixa o sonho me levar Pra acordar Pra acordar nos braços seus Pra acordar nos braços seus Ela não está aqui Ela não está aqui Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Hoje cai do meu olhar E uma lágrima de dor Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Baby Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Já cansei de esperar Não aguentava Não aguentava mais Você me pediu um tempo Agora não dá mais Passou uma semana E eu aqui sem ninguém Meu bem a fila anda Eu sempre te avisei Eu sempre te avisei Tô fora Essa parada De dar tempo Não é comigo Você passou da conta Eu estava a perigo Você tá se achando Não deu pra esperar Tô fora Já foi tanto tempo Eu fiquei tão sozinho Eu sempre fui sincero Fiz tudo direitinho Agora sinto muito Tenho o que te falar Já tem outra em seu lugar Já cansei de esperar Não aguentava mais Você me pediu um tempo Você me pediu um tempo Agora não dá mais Passou uma semana Passou uma semana E eu aqui sem ninguém Meu bem a fila anda Eu sempre te avisei Tô fora Essa parada De dar tempo Não é comigo Você passou da conta Eu estava a perigo Você tá se achando Não deu pra esperar Tô fora Já foi tanto tempo Eu fiquei tão sozinho Eu sempre fui sincero Fiz tudo direitinho Agora sinto muito Tenho o que te falar Já tem outra em seu lugar 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 Catinha linda Através do rádio Eu te ofereço essa canção Eu fico triste longe de você Já não suporto tanta sofridão Uma semana sem ganhar teus beijos Pra mim parece uma eternidade Você me ama também Não duvido Você já é minha cara metade No telefone eu não aguento mais Eu somente quero te dizer Quero abraçar o seu corpo e o lindinho Estou carente e longe de você Outras mulheres querem meus carinhos Mas só você ganhou meu coração Por isso venha logo meu benzinho Venha tirar-me dessa sofridão Por isso venha logo meu benzinho Estou carente e longe de você Uma semana sem ganhar teus beijos Pra mim parece uma eternidade Você me ama também Não duvido Você já é minha cara metade O telefone eu não aguento mais Eu somente quero te dizer Quero abraçar o seu corpo e o lindinho Estou carente e longe de você Outras mulheres querem meus carinhos Mas só você ganhou meu coração Por isso venha logo meu benzinho Venha tirar-me dessa sofridão Venha tirar-me dessa sofridão O telefone eu não aguento mais Eu somente quero te dizer Quero abraçar o seu corpo e o lindinho Estou carente e longe de você Outras mulheres querem meus carinhos Mas só você ganhou meus carinhos Mas só você ganhou meu coração Por isso venha logo meu benzinho Venha tirar-me dessa sofridão Por isso venha logo meu benzinho Estou carente e longe de você Por isso venha logo meu benzinho Venha tirar-me dessa sofridão Venha tirar-me dessa sofridão Venha tirar-me dessa sofridão E aí Amém Você fala por aí que não me ama Você jura que não gosta mais de mim Mas a noite quando deita em sua cama A solidão faz você pensar em mim Abraça o travesseiro e pense nós Quer dormir mas o sono não vem Só resta a solidão à sua volta Mais uma noite e está sozinha sem ninguém Aí é que eu embate o desespero Você chora abraçando o travesseiro Mas um dia amanhece e você Está sozinha e não consegue amar ninguém Então deixa esse orgulho de lado E volte para mim Eu vou ficar te esperando Você era tudo pra mim Então deixa seu orgulho de lado E volte para mim Eu vou ficar te esperando Você era tudo pra mim Você fala por aí que não me ama Você jura que não gosta mais de mim Mas a noite quando deita em sua cama A solidão faz você pensar em mim Abraça o travesseiro e pense nós Quer dormir mas o sono não vem Só resta a solidão à sua volta Mais uma noite e está sozinha sem ninguém Aí é que lhe bata o desespero Você chora abraçando o travesseiro Mais um dia amanhece e você Está sozinha e não consegue amar ninguém Então deixa seu orgulho de lado E volte para mim E volte para mim Eu vou ficar te esperando Você era tudo pra mim Então deixa seu orgulho de lado Então deixa seu orgulho de lado E volte para mim Eu vou ficar te esperando Você era tudo pra mim Eu vou ficar te esperando Eu vou ficar te esperando Na minha vida tudo está mudado Depois do dia que eu amei você Tentei criar pra mim um novo mundo E todas as tristezas esquecer Não sei porque os outros não entendem E acha tão errado nosso amor Será porque eu ainda sou tão jovem Não tenho o direito de amar Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Hoje eu ainda não sou nada Não tenho muito pra lhe oferecer Mas de uma coisa eu tenho certeza Sei que algum dia vou vencer Dizem que vivendo é que se aprende Eu junto de você vou aprender E vou mostrar assim ao mundo inteiro O quanto vale ter um grande amor Eu quero apenas carinho Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho Eu quero apenas carinho Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim O sol brilhando pra mim O meu corpo me deu tanto amor, matou o meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade, não te esqueci Toda noite te procuro pelas ruas Nos lugares onde eu ia te encontrar Rondo na cidade, nas casas noturnas Solidão me leva pra qualquer lugar Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor, matou o meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade, não te esqueci Se você disser que já Uma paixão violenta quando morre Ela brota outra vez do coração Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor, matou o meu desejo Com quem está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, dormiu no meu desejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor, matou o meu desejo Com quem está você? Que procuro e não vejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade, não te esqueci Se inscreva no canal E o tempo perdido eu não quero lembrar Junte seu corpo ao meu e vamos nos amar E o tempo perdido eu não quero lembrar Junte seu corpo ao meu e vamos nos amar Eu não vou negar o meu coração pra você, eu sei Só porque não deu certo com alguém que eu tanto amei Eu só quero te amar e ser feliz com você, feliz com você E do passado eu, eu quero esquecer Junte seu corpo ao meu e vamos nos amar E o tempo perdido eu não quero lembrar Junte seu corpo ao meu e vamos nos amar Eu não vou negar o meu coração pra você, eu sei Junte seu corpo ao meu e vamos nos amar Só porque não deu certo com alguém que eu tanto amei Eu só quero te amar e ser feliz com você, feliz com você, feliz com você Um recognise E do passado eu, junte seu corpo ao meu e vamos sim E o tempo perdido eu não quero lembrar Junte-se ao corpo meu e vamos nos amar 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 Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Junte-se ao corpo meu e vamos nos amar Não quero falar com ela Entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou e aquela história de amor ficou no passado Não quero falar com ela Junte-se ao corpo meu e vamos nos amar Junte-se ao corpo meu e vamos nos amar Junte-se ao corpo meu e vamos nos amar Vamos brindar nosso encontro Junte-se ao corpo meu e vamos nos amar Junte-se ao corpo meu e vamos nos amar Junte-se ao corpo meu e vamos nos amar Desliga a luz e vamos nos amar Desliga a luz e o telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Com esse momento Com esse momento meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Tenho com você esse momento Tenho com você esse momento Tenho com você esse momento